Conversa com o meu povo Pedra sobre pedra Pedro vem de pedra Pedro vem de Simão Simão, irmão de André Simão, companheiro de Paulo Pedro escolhido para confirmar os irmãos Pedro, homem escolhido para fundamento Ponto de unidade ainda que limitado e fraco Apenas uma brincadeira com as palavras? Não, uma realidade Diante da qual nos inclinamos respeitosos Pela grandeza da obra realizada por Deus Celebramos a festa de São Pedro E com essa festa A unidade e a missão Da igreja Hoje o sucessor de Pedro tem o nome de Francisco E Francisco, aquele de Assis Encontrou um dia uma igreja em ruínas Dedicada a São Damião O Senhor crucificado lhe dirigiu a palavra Pedindo-lhe para reconstruí-la Francisco entendeu igreja com letra minúscula Templo E Jesus queria dizer igreja A igreja Aquela que está sempre em construção Pois nasceu como esposa imaculada do lado do Senhor crucificado É confiada aos homens e mulheres de todos os tempos Até a volta do Senhor Como edificá-la? Francisco de Assis entendeu Se você quiser servir a Deus Faça poucas coisas Mas as faça bem Pedra por pedra Com esperança de ver Jesus Dia após dia Com alegria Há poucos dias Estive mais uma vez com o Papa Francisco E tive a alegria de estar bem perto dele Impressionou-me a naturalidade com que se relaciona com as pessoas Fazendo-se um com cerca de mil e cem sacerdotes Reunidos em retiro na Basílica de São João de Latrão Em Roma Depois Edificou-me a profundidade de suas reflexões Destiladas em palavras que entram diretamente no coração das pessoas Quando respondia às perguntas feitas pelos padres Dirigia-se logo ao âmago dos problemas apresentados Sem medo dos desafios Mais uma vez pediu orações a todos os presentes Dizendo com simplicidade Rezem por mim porque eu sou um pecador E depois a Santa Missa Celebrada com intenso espírito de fé Como o Pedro das margens do mar da Galileia O Francisco de hoje Tem a missão de confirmar os irmãos Primeira lição da festa de São Pedro A partir do encontro que tive com o Papa Francisco É a naturalidade O que não se confunde com banalidade O cristão que se preze convive com os outros com simplicidade Recolhendo tudo o que existe de bom em torno de si Valorizando os pequenos gestos E as alegrias gratuitas que a providência de Deus lhe proporciona Não tem necessidade de empolar-se de afetações ou palavras complicadas Tudo deve ser vivido com serenidade Aproveitando as lições que a vida oferece a cada momento Ninguém despreze um sorriso de criança Ou o olhar provocante e esperançoso de um jovem Ou quem sabe a pele enrugada de um ancião ou de uma anciã Que testemunha a grandeza dos anos bem vividos Pedro é pedra do cotidiano Ao lado dos outros Ele está trabalhando e sabe muito bem Na terra que é de Deus Foi também a experiência de uma outra grande coluna da igreja Paulo Confrontado com a diversidade dos apóstolos Dizia Paulo Quando um declara eu sou de Paulo e o outro eu sou de Apolo Não estás apenas no nível humano Pois quem é Apolo? Quem é Paulo? Não passam de servos pelos quais chegasses a fé A cada um o Senhor deu uma tarefa Eu plantei e Apolo regou Mas era Deus que fazia crescer De modo que nem o que planta nem o que rega São propriamente importantes Importante é aquele que faz crescer Deus Aquele que planta e aquele que rega São a mesma coisa Mas cada qual receberá o salário correspondente ao seu trabalho E mais adiante diz Paulo Nós somos cooperadores de Deus E vós lavoura de Deus Construção de Deus Paulo, Apolo, Cefas O mundo, a vida, a morte O presente, o futuro Tudo é vosso Mas vós sois de Cristo E Cristo é de Deus Pedra por pedra Mais lições Um dos desafios do nosso tempo É a superação da superficialidade Com que as questões são tratadas Faltando a dedicação E o tempo necessário Ao amadurecimento das respostas Aos grandes problemas Carecemos de maior seriedade Estudo Atenção Competência As pessoas E as situações em que se encontram essas pessoas Sejam levadas a sério Suas eventuais crises Não sejam minimizadas com desprezo Cude-se Que a sua fama seja respeitada Sem espalhar como folhas ao vento Notícias Ou fofocas destruidoras Como infelizmente Tem acontecido através de instrumentos em si preciosos Mas utilizados inadequadamente Como são as redes sociais O apóstolo Paulo Sofrendo por causa de falsos irmãos intrusos Que sorrateiramente se introduziram entre nós Diz ele Para espionar a liberdade que temos no Cristo Jesus Afim de nos escravizarem O que ele fez? Foi a Jerusalém Ele conta no capítulo 2 Da carta aos Gálatas Foi a Jerusalém Confrontou-se com Pedro e os outros Enfrentou os problemas existentes Com seriedade E por sua vez ele foi levado a sério Dizem As palavras da carta aos Gálatas Viram que a evangelização dos pagãos Fora confiada a mim Como a Pedro tinha sido confiada dos judeus De fato O mesmo que tinha preparado Pedro Para o apostolado entre os judeus Preparou também a mim Para o apostolado entre os pagãos Reconhecendo a graça que me foi dada Tiago Cefas E João Considerados as colunas da igreja Deram-nos a mão A mim e a Barnabé Como sinal De nossa comunhão recíproca Pedra por pedra Pouco a pouco Continuamos aprendendo O primeiro Pedro Pescador das águas Do lago de Genezaré Cujas fragilidades não ficaram escondidas Experimentou A grandeza da presença misericordiosa do Senhor Diante da pesca milagrosa Simão Pedro caiu de joelhos Diante de Jesus Dizendo Afasta-te de mim Senhor Porque eu sou um pecador Ele e todos os que estavam com ele Ficaram espantados Com a quantidade de peixes Que tinham pescado O mesmo ocorreu a Tiago e João Filhos de Zebedeu E sócios de Simão Jesus disse a Simão Não tenhas medo De agora em diante serás pescador de homens Eles levaram os barcos para a margem Deixaram tudo E seguiram Jesus Mais tarde Este Pedro Depois de ter pecado gravemente Por ter negado conhecer Jesus Diante do olhar do Senhor Chorou amargamente O Papa Francisco Quando eu ouvi dizendo Rezem por mim Porque eu sou um pecador É ele que tem as condições Para a infalibilidade garantida Quando declara as verdades da fé A igreja se edifica Pedra por pedra Aos sacerdotes reunidos em Roma Para este retiro mundial O Papa Francisco recomendou Algo que serve para todos os cristãos Rezar sempre Rezar muito Com simplicidade Disse aos sacerdotes Que não se assustem Se alguma vez cochilarem Quando estiverem em silêncio Diante da presença do Senhor no tabernáculo E candidamente acrescentou Que isso ocorre também com o Papa Recordo-me De tantas pessoas Que vêm me procurar Preocupadas com suas eventuais distrações Na oração As quais Cabe estimular A aproveitarem justamente O assunto da distração Para tratar com o Senhor Agradecer Pedir Chorar Reclamar Louvar O coração da oração Está no reconhecimento Da presença salvadora do Senhor Parecidos que somos Com o Pedro da primeira hora Jesus foi a região De Cesareia de Filipe E ali perguntou Os discípulos Quem dizem as pessoas Seram o filho do homem Responderam Alguns dizem que és João Batista Outros Elias Outros ainda Jeremias Ou algum dos profetas E vós Retomou Jesus Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro Respondeu Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Igreja que se edifica Pedra por pedra Com calma Com serenidade Com a paciência Que só Deus tem Com a história da humanidade Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Com a paciência